Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o nosso perfil operacional TakeM1. Essa é uma oportunidade que as pessoas estão tendo para poder investir sem precisar preocupar com nada, realmente nada. Você simplesmente, se você gostar desse material, já vou direto ao ponto para você entender. Você simplesmente cria uma conta na corretora, coloca um aporte mínimo e em cima do aporte mínimo, tudo que faz na minha conta vai ser multiplicado na sua conta. Não precisa ter computador, não precisa ter nada ligado, é totalmente automático dentro da corretora. Detalhe também, não tem custo para entrar no projeto, a gente está isentando por enquanto, não tem custo. Se acaso você entrou nesse vídeo dependendo da data e já mudou, me perdoe, mas agora no momento, na data de hoje, não tem custo. A única coisa que tem é uma divisão de lucro, fechando todas as semanas, tá legal? Então vamos lá, para vocês terem uma certeza maior, estou com a minha conta aqui, é uma conta real, está vendo? Aqui não tem nada escrito conta, estaria aqui conta demo, se fosse o caso. Hoje já teve um lucro aqui, está vendo? Esse foi o lucro de hoje, tá? E aqui eu tenho mais N robôs aqui operando tudo de maneira automática. Hoje em dia eu tenho 16 softwares operando para mim, cada um com gerenciamento diferente. Isso que vocês estão vendo é um resultado de uma estatística com base em 12 anos, ou seja, desde 2010, tá ok? Esse perfil que a gente vai falar hoje é o perfil TakeM1. O TakeM1 é um perfil mais conservador que existe, mas eu tenho perfil aqui que com o mesmo investimento, já num arrojado, nos últimos 12 anos foram 25 milhões de lucro, tá legal? Mas o assunto de hoje é o TakeM1, tá ok? Mas eu tenho outros perfis aqui, enfim, vai acompanhando o canal, se inscreva aí no canal, tá? Se você não é inscrito, e aí você vai acompanhando os resultados, entendeu? É tudo branco no preto aqui, tá bom? Que não tem ilusão não, né? Tipo, é realmente gratuito, você vai dividir lucro comigo, caso você tenha lucro ou não, tá legal? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui todos os detalhes, desde a quantidade de operação, tá ok? Que a gente tem aqui, a gente tem toda a nossa lista operacional, a curva de capital, né? E também talvez eu vou mostrar aqui hoje, se der tempo, né? Pra não ficar muito extenso o vídeo, uma simulação de Monte Carlo pra você ver as estatísticas e o que é o Monte Carlo, tá legal? Então, me apresentando, meu nome é Maicon Pérez e eu já tenho 5 anos, desde 2017 eu tô no mercado financeiro. No último ano eu me dediquei a fazer operações automatizadas, com base em análise quantitativa, tá bom? Estudei fora do país, né? Aqui dentro praticamente nada do que eu sei hoje foi aprimorado aqui dentro do país. O último treinamento que eu fiz foi pela Malásia, tá legal? Em um fundo, que vem do mesmo pessoal que eu estudei anteriormente, que era de Singapura, que é onde eu fiquei por alguns meses, tá legal? O meu foco é inteiramente ter uma renda passiva, de uma maneira que me dê uma entrega, né? Um lucro maior do que bancos, né? E que eu seja o meu próprio banco. Então, o intuito sempre vai ser esse aqui no canal. Que você seja o seu próprio banco com os investimentos que eu vou estar te mostrando aqui. Lembrando, eu vou te passar o pior cenário e o melhor cenário. Então, esteja ciente dos riscos antes de tomar qualquer atitude. E se você interessar pelo vídeo, aqui abaixo na descrição vai ter um detalhe, um vídeo todo detalhado de como funciona o projeto. Aqui eu tô falando de um operacional em específico. Mas a gente tem 16 automações aí, que dá pra qualquer tipo de investidor, tá legal? Caso você tenha um capital maior, né? Porque eu gerencio contas aí até de 60, 70 mil dólares, né? Hoje é um teto pra mim, né? De investidores, no caso, né? Que não passa o dinheiro pra mim, tá? Já adianto que eu não pego dinheiro de ninguém. Mas pela corretora, eu consigo gerenciar o capital deles e eles que têm total acesso aí, né? E também já trabalhamos com divisão de lucro, tá legal? Então, tudo muito claro, tudo muito certo, né? Procure trabalhar de uma maneira bem branca, pra que você entenda que o mercado financeiro, sim, ele existe risco, mas também ele pode te proporcionar retornos bem alavancados mediante ao cenário atual, né? Aqui do nosso país, tá legal? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui uma relação. Então, desde 2010, como que funcionou o operacional, tá legal? Bem o passo a passo mesmo, né? Ou seja, desde 2010, a gente teve retornos de 70 dólares, 150, 155, 270. Aí, tá vendo? Maio de 2010, 797. Ou seja, aqui é renda variável, né? Se você perguntar, poxa, mas quanto que rende? Não tem como falar, né? Quem tá falando isso? Ah, uma pessoa que promete o rendimento pra você, algumas coisas pode ser que esteja acontecendo, né? Primeiro, ela tá te enganando, talvez, mas também, talvez, pode ser sem saber, né? Sem ela saber, por exemplo, assim, ela pega a quantidade total e divide pela quantidade de meses e acha que isso é o resultado mensal. Não é. É renda variável, tá legal? Aqui, ó, porque demora bastante pra carregar as listas das operações, né? Mas, aqui, eu tenho detalhes pra você ter ideia, tem operações que levam 14 segundos, né? Que é o mínimo, e tem operações que levou 28 dias. Ou seja, a gente tem o quê? Renda, uma rentabilidade em renda variável. Não é renda fixa, né? Então, talvez a pessoa tá, né, te mentindo. Ou talvez, também, a pessoa possa estar o quê? Pegando o seu dinheiro, né? Prometendo um valor, por exemplo, aqui, de 1% ao mês. Mas, teve mês que rendeu aqui, ó, 797, são 79% com base em mil dólares, né? No caso. Então, ela ganhou muito dinheiro em cima de você. Só com esse rendimento aqui, ela pagaria 10 anos pra você de investimento. Tá legal? Então, isso é o que o banco faz hoje, né? Ele pega o teu dinheiro, empresta juros e paga uma porcentagem baixinha, meio que fixa pra você no mês. Um CDI, alguma coisa do tipo. Tá legal? Então, o intuito é que você seja seu próprio banco. Você mesmo aprenda a correr os seus riscos, né? Você vai estar em parceria ali comigo, né? Então, tudo que vai estar rendendo pra mim, vai estar rendendo pra você também. E ali, você consegue o quê? Ter o controle total do negócio. Ah, quero parar, pode parar. Quero continuar, pode continuar. Então, é você que tem o controle aqui do seu próprio dinheiro, né? Então, mais uma vez, se você tiver meses aqui, ó, janeiro de 2020, rendeu 60 centavos de dólar, né? Então, é renda variável. Nunca caracteriza-se aqui, nunca seja engessado do tipo, poxa, ele rende tanto ao mês. Não, não é assim. Vai ter meses muito bom, vai ter meses mais ou menos e vai ter meses ruim. Tá legal? Mas dentro de 10 anos, esse é o nosso rendimento mês a mês, tá legal? Aqui, ó, a gente tem a nossa curva, né? Nossa curva de capital, ela tá bem legal, né? Essa linha vermelha seria uma linha reta normal, padrão, né? E aqui, a azul foi a nossa curva de capital, né? O que que isso aqui mostra pra mim, né? Vamos analisar esse gráfico junto. Tá, primeira informação que eu tenho. Essa daqui, ó, perdão. Essa informação aqui, ó. Ó, essa informação quer dizer o quê? Que eu fiquei 49 dias sem interlucro. Ou seja, dentro dos últimos 12 anos, meu maior período de estagnação foi aqui. Em janeiro de 2019, tá vendo? 2019, janeiro de 2019. Então, esse foi o meu maior período de estagnação. Isso significa que eu nem ganhei, eu nem perdi. Eu fiquei estagnado, né? Meu capital não evoluiu, tá legal? Segundo detalhe aqui, importante da gente analisar. Qual foi o nosso maior drawdown em média? O nosso maior drawdown em média nos últimos 12 anos foi em torno de 300 dólares. Tá legal? Então, isso é o que ele tá mostrando aqui pra mim. Em torno de 300 dólares. Pode ser pra mais, pode ser pra menos, né? Pode ser 30%, 40%. Aqui eu tenho os nossos dados pelo MetaTrader 5. Ele tá me dizendo que já girou em torno de 40%. Tá legal? Então, só pra você ficar ciente aí como que funcionou os últimos 12 anos nesse sentido. É o maior drawdown. Então, 40%. Você tá com 1.000 dólares em torno de 500, né? 400 ali, 500. Tá legal? Só pra você ter uma métrica aí, tá? Então, a nossa curva de capital, né? O nosso maior drawdown. E aqui o volume das operações. Isso aqui não interessa muito pra vocês no momento, né? São outras informações que eu tiro daqui. Tá legal? As análises operacionais, ela me mostra a mesma coisa que aqui as informações geral aqui. Tá vendo? Esses dados aqui, eles estão aqui, né? Mostrando aqui a azulzinha, né? Todos os anos, o fechamento do ano, né? Então, ó. 2.560 e pouco, né? No ano, 1.900. Em torno... Uma média, né? Que ele me entrega aqui no ano de retorno. Em torno de 151%. Mas lembrando, mais uma vez, isso não é... Todo ano você vai ganhar 151%. Não. Aqui, ó. Ele tá o quê? Variando. Ó. Aqui foi o quê? 50%, né? 481 dólares. Então, foi 50%. Tá ok? Lembrando que esse é um dos nossos perfis só. A gente tem perfis muito mais ousados aqui, né? Esse aqui é o nosso mais ousado hoje, que eu apresento pro pessoal, na verdade, né? Eu tenho outros mais ainda. E... Aqui, ó. 984 mil dólares, né? Nos últimos 12 anos. Mas isso aqui já realmente é um assunto pra um outro vídeo. Só pra vocês entenderem que tem também o perfil. Tá legal? Então, pessoal. O perfil TakeM1 é esse perfil, né? Tem a simulação de Monte Carlo também. Pra quem entende um pouco aqui, lá tá feita aqui a análise de Monte Carlo. Né? Eu... Eu coloquei aqui mais ou menos 100. Não mudou muito, né? Ó, do máximo de drawdown. Tá vendo? Realmente foi... O drawdown máximo foi realmente o capital original, né? Então, o operacional original. Então, ele chacoalhou toda a nossa estratégia. Viu que realmente o pior cenário foi o que aconteceu. Tá legal? Então, tá tudo bem detalhadinho aqui, né? Se você quiser analisar mais alguns detalhes, o que que seria? Vamos lá. O que que tem aqui mais pra passar pra vocês, assim, no caso que seja importante pra você? Né? Drawdown máximo. Porcentagem do drawdown. Em média, por dia, né? Se a gente pegar tudo e dividir, mais uma vez, eu não gosto muito de fazer essa estatística, mas a ferramenta me entrega. Deu 7,27% ao dia, né? Opa! Então, eu não gosto muito de fazer essas análises aqui, porque o que me importa é isso daqui, ó. Quanto que ele performou nos últimos anos, né? Realmente, mês a mês, entendendo que a renda variável tá aí. Tá legal? Então, pessoal, esse aqui é o nosso perfil TakeM1, né? Caso você queira participar, entrar, conhecer mais, vou fazer outros conteúdos sobre os outros perfis também de investimento, que você pode também entrar colocando seu dinheiro e deixar rendendo de maneira automática, tá? Mas aqui abaixo do vídeo tem um vídeo detalhado, realmente, como funciona o software, né? Esse software meu aqui, né? Como que você pode entrar, quanto que você deve entrar, taxa de adesão não existe, né? Não paga nada pra entrar, é só realmente a divisão de lucro, tá ok? Onde eu deixo tudo especificado no vídeo, é da descrição do vídeo. E abaixo também, na descrição desse vídeo aqui. E abaixo também tem a nossa playlist, onde eu passo o passo a passo pra você criar a conta. É muito simples, tá legal? Mas tem que seguir dessa maneira exata que eu faço no vídeo. Por quê? Porque a gente tem uma parceria com a corretora, e a corretora me dá um benefício maior, né? Que é um investimento mínimo a partir de 100 dólares, tá legal? Se você não cria da maneira que eu fiz no vídeo, você não vai ter esse benefício, né? Então, tua conta vai operar alavancada, né? Já deixo isso esclarecido, e isso corre o risco de quebrar, tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido, né? Vou passar mais detalhes, talvez a ferramenta, por vocês não estar familiarizado com ela, fique um pouco mais difícil, tá ok? Mas eu só passei o básico aqui dela mesmo pra vocês entenderem, tá? E quem tiver uma dúvida também, meu contato tá na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida eu tô à disposição. Um grande abraço, tchau, tchau.